Música Bem rapaziada, a gente abriu a caixa e cara, era o que a gente esperava Várias ilhas novas, a gente tava reclamando que só tinham 4 ilhas E que a gente não tinha mais como explorar Vermelho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilhas novas A gente não sabe como que vai acontecer isso Porque aquele diz que tem que ler a entrada 388 Pra dizer o que vai acontecer Porém, já tô satisfeito Se entrar 3 ilhas dessas, 4 ilhas dessas, já tô satisfeito Vieram melhorias pros conselheiros Que a gente faz o upgrade do conselheiro no final do jogo Novas melhorias pra navio e pra construção perto do seu porto ali Novos conselheiros, já tava fundamental, a gente não aguentava mais E aqui atrás a gente pode ver que tem um título novo Eu acredito que esses títulos sejam pra melhorar o handicap de quem tá atrás No meu caso, que eu tô lá atrás, isso vai ser bem bom Novas regras pra colar, né? E as cartinhas que vêm no plástico preto Pra dar a modificação no jogo ali, pra contar a historinha Enfim, a caixa veio bacana A gente tá satisfeito com o que veio Agora vamos ver como vai funcionar isso no jogo Puxa a carta Carta de evento Vamos à carta de evento Mercado Nessa rodada todas as mercadorias são vendidas por mais um de ouro cada uma Porra Logo na primeira rodada Não adiantou nada Ninguém tem mercadoria Ninguém vai conseguir vender nada Beleza, então vá lá Então, como eu tô quebrando a cara, eu passo a ser o primeiro jogador Tem que ganhar a moral aqui, né? Muito bem Sentei onde os homens sentam Sentei onde os homens sentam Todo mundo lutando pra sentar os homens sentam Exatamente Vamos lá Então, eu... Primeira coisa é contratar conselheiro e comprar um tesouro Contratar conselheiro? Bem, então eu peguei aqui o Laerte Que ao realizar uma ação de comprar mercadorias Os mercadorias custam um a menos de ouro Eu vou usar a guilda do comércio Pra comprar e vender mercadorias Meus de parque vão navegar Meus de três chegaram aqui Naveguei A minha aproximação de comprar duas mercadorias Cada mercadoria tá custando um A mercadoria custa normalmente três, não é isso? Isso Então vai custar quatro cada uma Eu tô comprando duas Tô dando cinco de dinheiro Pegando um de troco E pegando duas mercadorias E colocando no meu partido Show de bola Ó, eu digo o próximo aí Segue o seu anão Segue o seu anão Então, a primeira coisa que eu fiz Foi contratar o navegador Que era mais um conselheiro E agora com a guilda Dos... Dos consertadores lá Eu vou construir uma estrutura Vou pegar Hum... Tá com medinho? Vai botar canhão? Vou comprar água inexplorada, cara Não vou botar canhão, não Vou botar mais um dado de apoio Vou pagar dez Pro... Coisa dois Coisa dois Que tem um explorar três Aí eu pago dez Um, dois, três, quatro, cinco E cinco, dez Ganho um ponto Eu vou fazer uma melhoria No meu navio Tá? Eu vou explorar aqui a construção Ok? Uhum Vou fazer uma melhoria no meu navio Vou botar ele como intrépido Tá? O pombo Não, é o Cotupiri 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 Não é intrépido Dezoito? É Você tinha dezoito? Ué, pessoal É menos sete Melhorar menos sete Ah, nossa Achei que vocês estão no romano Isso é Explorar mais dois Você é o outro Sou cinza Que é cinza Nasce das cinzas Move aí os dois Dois ali pra ilha que ninguém foi Essa aqui? É Mas tem Jogar por último com a ilhazinha na porta ali E a mercadoria pra mim é mais cara, né? Ela custa quatro Já não gosto muito de eu tô aqui, não Não fortaleceram É, quatro É o jogo normal Então eu tô fazendo dez aqui Me dá dois de troco E me dá duas madeirinhas ali Dez madeirinhas Então foi isso Vai vai ser Sextional Ok Segunda parte Vira o burro Vira o avacar Carta nova O rei dos piratas Exige ouro Tá aqui, paga Ele vai atacar Que tiver mais ouro No final da rodada Piratas Valor de saquear E o A9 Saqueiam o cofre da província Com mais ouro Se rolarem pelo menos Três sucessos Eles piliam o cofre Mas não deixam Minimizade Se não houver Cofres na província Com ouro Ao final da rodada Esta carta não tem efeito Se os piratas Rolarem Zero ou um sucesso Destruir esta carta Sem que nenhuma pilhagem ocorra A província saqueada Ganha um monte de glória Quanto que tem de gerês ou não? Dois E eu descubro fudir Então gasta esta porra Gasta esta porra Que vem pra cá Tu vai ganhar um monte de glória Já vai ser um upgrade No teu jogo Porra Obrigado É tipo go contra Sabe? Aí eu vou pagar Eu tenho outro desconto? Oito Só na cor que você Se engatou Que é o amarelo Este tesourinho aqui Ele vai Custar então Dois de dinheiro Colocando ele aqui Vou navegar com a guilda dos exploradores Um, dois, três Tanta Ih, a bola É uma beça a ilha aí Primeiro não Primeiro é a carta Então Fui até o... Ler Vamos lá Fragmento de mapa Jogue antes de tentar uma aventura de exploração Num local Em terra Você pode enrolar uma vez todos os dados ao explorar um local com uma lua Você pode manter dois dados e enrolar os outros Então isso fica comigo Será que você deveria ter revelado, inclusive? Boa pergunta Agora já foi Então, vou explorar Eu tenho sete dados Tem que ter cinco sucessos Tem que ter cinco sucessos Tem que ter cinco sucessos Um, dois, três, quatro Quatro Não Não Ué, mas explorar tu pode gastar um chatinho Não, 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 não Aí acontece Quatro Tomou um de dano E você pode... E conseguiu um dano É vermelho Ah, enfim Quatro Tomou um de dano Sobreviveu Beleza Aí você escolhe se você pode... Não, não Esse é o principal Então ele vai ter que pegar o meu dano Tomei um de dano O conserto dessa carta custa três de ouro, tá? Beleza Ok E aí vai sortear agora uma ilha Qual vai ser a ilha? Do governador? Tanetaan Um... Doze hein Ih, rapaz Tem até Kutulo ali na parada Opa... Ilha Kukutulo Kukleuton Doze Doze Mais doze preto Ou seja, tu pode usar dado de sorte A gente não tem doze dados A gente não tem nem doze dados Porra, pelo nome Se eu tivesse doze dados eu cagava pra porra de poder recolar essa merda Então essa vai ser a ilha do governador Primeira ilha não nomeada pelos homens Isso é verdade Pegue o adesivo pequeno de ilha Com a mesma letra que a ilha Que você encontrou e coloque nesse espaço farinha Ganhe glórias adicionais E aí eu ponho Este adesivo aqui E a marca da ilha vai entrar onde? Debaixo dos meus ladinhos E aqui, ao saquear o navio nesta região Coloque uma inimizade na ilha Então, nesta região aqui Qualquer saque que houver entre navios Coloca uma inimizade na ilha Porque eles não gostam de porrada Eles querem amigos Beleza? Vamos que vamos Vou pegar a rilda dos navegadores Eu vou andar 3 1, 2, 3 Ok? E vou fazer uma ação de pesquisar De pesquisar É, então... Ao momento que você para aqui Você obrigatoriamente Pega... Sim, 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 estou ligado Estou ligado Uma cartinha Tá, e vou fazer uma ação de pesquisar Isso é secreta Tá, é de toda a sorte Eu vou estar usando o catupiry, tá? Caralho Águas perigosas Coloque neste espaço de mar Um adesivo de águas perigosas Com o número mais baixo disponível nesta carta 2 Em seguida Marque com um X Esse número nesta carta Não? Estou, peraí Marque com um X E esse número nesta carta Ah, porque no próximo já vai ser mais rápido agora Mova-se para um espaço adjacente Sem fazer um teste de navegar Não compre outra carta de águas inesperadas Ah, você deu só Você vai cantar Você pode ir para aí É, para qualquer lugar Ah, você chutado Então a tempestade ficou a deriva Para Brasil Pá, chegou como? Milhéus Milhéus não Veracruz ali, ó Pá O rei pirata agora Rei pirata Não fala Você está com 5 6 Então o rei pirata vai para o Níquia de estudo No final da rodada Os piratas saqueiam o cofre da província com mais ouro Fabrício É Eles vão rolar 9 dados Não, por favor, não Rola de meu coração Caralho Se rolar pelo menos 3 sucessos Eles pilham o cofre Mas não deixam de amizade Rolou 6 Caralho A província saqueada ganhou 1 ponto de glória Pô, você deu bem pra caralho Pagou 6 pontos por 1 dólar, cara Tá barato Outra vez eu paguei 10, ó Tá bem barato Ok, isso aqui vai embora Ah, não terminou você, querido? Então, Fabrício Para 3º turno E Nova carta Vamos lá Contrato Contrato Nessa rodada, todas as mercadorias custam menos 1 de ouro Para cada um Eu tinha 6 dinheiros certinho para comprar a porra do pirata, maluco Ah, pirata Ah, os piratas me sacaram e me fogem Sabe o que foi isso, né? Foi o pirata pai Que falou assim Tu não vai comprar a minha filha porra nenhuma Ah, vai Eu vou aí e vou roubar esse teu dinheiro todo Caralho, mano, eu tô ficando muito puto com esse jogo, mano Eu acho que vai dar merda Eu acho O jogo tá cumprindo com o objetivo Vai virar O objetivo é o caralho, mano Ó, o que é isso, rapaz É muito ódio Ódio no coração Tô ficando puto mesmo, mano É muito ódio no coração Tem que ir Rage kit É Desconicando a internet É, atira do bar Tira 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 do bar Olha só, tomam lá O tio, Fabíus Não vai comprar conselheiro Porque ele não tem dinheiro Ah, então ele vai comprar tesouro Ele não tem dinheiro Fica Puta Tá debochando a minha cara? Não, mentira Nunca Eu vou vender 2 mercadorias Cada mercadoria dá valendo quanto? 8, não é isso? Dá valendo 6 Esse turno tá recebendo menos Você compra mais barato É Só tô vendendo a gente Vende por 6 cada um Que é o preço normal Pra ganhar 12 de grama 12 dinheiros 12 dinheiros Ó, tava reclamando Agora tá rico Só posso vender 2 Tem agora a opção de navegar 1, 2, 3 Navegar é preciso Certo Vai, Manu Vou explorar esse aqui Esse local É um local de 4 Vou explorar de 4 Goloso 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 Ai, meu carinho Então eu tenho 3 de explorar Mais 2 do ano da vida Já põe Eu tenho 5 Vou explorar Tenho que tirar 4 Vou afundar o ano da vida Não, cara Isso aí é preto Você pode Ah, é Posso usar um Só pra saque Só pra saque Posso usar um só 2 Quem disse que você pode usar o seu Pode usar como você quiser Ah, o Dino Então eu vou usar 2 porque eu não quero me ferrar Já tá ruim pro meu lado Me dá mais um dado, querido, por favor Mais um dado? O que você vai fazer, Eduardo? Eu vou fazer uma ação de explorar pra tentar descobrir mais uma ilha aqui Muito bem Então vamos lá Com 6? Explorar 2 com mais 2 4 Com mais 1 do pombo 5 Com mais 1 dela 6 6 6 pra tirar 6 6 pra tirar 6 Tá bom Alguém vai voltar pra casa e ela tá afundado Filha da... 4 4 Peraí, eu vou... É, você pode tomar 2 de dano e você não afunda A gente já aprendeu isso Eu vou pegar uma carta de dano E vai flipar o ladrudo Eu vou resolver essa carta Custa... Não pode ser navio de apoio Comunal Capitano em menos 1, dá 10 aventuras Eica porra E você pode flipar o ladrudo Ou tomar outro dano Eu vou tomar outro dano Vai! Toma outro dano Tranquilo Chama o Rebóquio Tem que pagar 2 jogos e participar em aventuras futuras Ou seja, esse navio não pode ser quase nada Ou seja, esse navio não pode ser quase nada Quer que joga fora? Tá fudido, cara Beleza, mas você ganhou muito 2 pontos de vitória Beleza Vou comprar tesouro, vou comprar capiroto Seu Vasco Josa está como? Por favor aí, ó Me navega aí Aqui Muito bem Vou pagar 4 dinheiros e comprar essas 2 madeiras que estão aí Muito bem Terceira... não, quarta fase Quarta rodada Não tem que resolver nada do contrato aí não Não tem que não Nevoeiro Nessa rodada, cada sucesso boladão vale como um sucesso extra Na aventura de saque Saque Puta que pariu Caraca, chavo do bem, 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 bem Cara, eu não sei... Nevoidade? Tamo junto Eu vou ali só pra dar uma melhoria Os valores tão cômodos na vida Os valores tão cômodos na vida Até porque, pô... Não, a gente tá aqui de novo, ele tá dando uma névoa lá Fazer... Pum, 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 pum Pum, pum Só voando fumacinha assim... Não, eu vou ali me consertar, não Não vai E aqui a gente tá falando... Não vai Só na boa, hein, companheira Bem sou eu, né? Então, sendo assim... Nesse turno, eu vou usar a opção dos construtores ali Que é navegar e melhorar Porra de medo do filho da puta do pirata Oh, pirata Então, vamo lá Eu tenho seis dados pra ter dois acertos em cima do meu amigo zombie Uhum Que vai fazer jus ao nome E pra cada acerto boladão Vai dar um dois Nossa Então, vamo lá Iiiiiiii Dois Peraí, que tá no número zero? Dois Dois Só dois É o que dá É o que dá É... Vamo lá, colou seis dados Teve dois sucessos O nível de dificuldade por conta da minha carga é de dois Então, você foi bem sucedido Fui bem sucedido Beleza Pra cada sucesso Um de dano Ou um assalto Um assalto Um assalto Não tem nada pra levar Um assalto Um assalto Um assalto Que bom Um assalto Um assalto Contra Então Peraí que eu só vendi Eu posso fazer outra ação ainda Que pode ser Um assalto Um assalto Um assalto Um assalto Um assalto Eu vou fazer uma assalto Eu vou fazer uma assalto Eu já tô aqui na ilha Tá Catupiry Vai explorar Dois Mais dois Quatro Com mais um cinco Tá Eu vou explorar Um fogo Um fogo de quatro Um fogo de quatro Toma um dano Esse é só É saque Ah não Explorar Você tem mais um Então consegui Muito bem Consegui A gente vai gastar aqui Um fogo de quatro 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 Um fogo de quatro